Oi gente, a nossa receita de hoje é um delicioso pãozinho caseiro. Aqui temos 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco para pães, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 5 colheres de sopa de leite em pó, 350 ml de água na temperatura ambiente e vamos usar uma clara de ovo. Nesta vasilha vamos adicionar 600 gramas de farinha de trigo, o fermento em pó, o leite em pó, o açúcar e o sal. E vamos mexer bem até misturar todos os ingredientes. Agora que todos os ingredientes estão bem misturados, vamos adicionar a clara e os 350 ml de água. Vamos misturar o máximo que der com a colher. E na hora que não der mais, vamos colocar a mão na massa. Nossa massa ficou pronta, vamos tampar e vamos deixar ela descansar por aproximadamente meia hora. Depois de meia hora, a nossa massa cresceu e agora vamos fazer os pãozinhos. Vamos pesar mais ou menos 100 gramas de cada pãozinho. Vamos fazer uma bolinha. E vamos colocar aqui nessa forma. Colocamos um pouco de farinha de trigo na forma para o pão não grudar. Mesmo que a massa fique só um pouquinho grudando nas mãos, como você está vendo no vídeo, não pode colocar muito farinha de trigo, caso contrário, vai ficar muito duro o pão. É só uma massa bem macia, bem fácil de trabalhar. Gente, esse pãozinho ele fica simplesmente delicioso, ele fica muito fofinho por dentro. É muito gostoso. E vamos cobrir a massa. E vamos deixar ela descansar por 10 minutos. Já se passaram os 10 minutos. Nessa forma, eu coloquei papel manteiga. Caso você queira, você pode juntar a forma com manteiga ou margarina e enfarinhar com farinha de trigo. E vamos modelar os pãozinhos. Essa parte aqui é onde fechamos, vai ficar pra baixo na forma, assim. E a parte lisa fica pra cima. Ao todo, rendeu 13 pãezinhos. Vamos deixar um espaço mais ou menos de um dedo, um dedo e meio, porque ele vai crescer. Agora vamos colocar pra assar por 20 minutos. Quando completar 18 minutos, vamos tirar do forno e por cima vamos passar margarina ou manteiga. E depois vamos voltar ele novamente pro forno por mais 2 minutos. Depois de 18 minutos, tiramos os pãozinhos do forno. E agora, por cima, vamos passar margarina ou manteiga, aquilo que você tiver. E vamos voltar ele novamente para o forno por mais 2 minutos. Se a sua margarina ou manteiga estiver muito gelada, muito firme, coloca ela um pouco no microondas ou em banho-maria. Só um pouquinho pra ela derreter um pouco, pra ficar mais fácil pra passar nos pãozinhos. E vamos voltar novamente pro forno por mais 2 minutos. Bom, e os nossos pãozinhos ficaram prontos. Então fala pra mamãe, muito gostoso. Muito gostoso. E vamos voltar para o forno.